Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês, pessoal, uma dica super importante para você que tem panela de pressão elétrica nós temos aqui a nossa, olha, essa panela de pressão elétrica ela cozinha feijão, carne, enfim, no geral, né? muito boa, é uma Electrolux escolhemos essa marca pela qualidade, que é eficiente vamos dar os melhores, né? mas vamos lá, pessoal, o problema aqui é o seguinte o que acontece com essas panelas? igual as panelas tradicional, as convencional ela também tem válvula aqui, essa válvulazinha aqui, ó tá fechada, você faz assim, ó ela solta o ar da pressão, igual a da outra, né? quando você mexe aquela válvula dela algo que acontece, ela também topa, ela também suja aí chega um ponto que você acha que a sua panela não tá pegando pressão mais e como é um negócio um pouco mais moderno, né? e as pessoas já ficam preocupadas e agora, o que eu faço? A borracha, como que eu troco ela não encontra nas lojas da cidade dificilmente encontra as borrachas dessas panelas e acaba até se desfazendo, encostando para um canto e muitos compra outra, né? mas não é, pessoal, tem jeito isso aconteceu com a gente aconteceu com a gente e por isso que estamos passando para vocês essa dica como resolver? vamos estar abrindo aqui ela olha, para quem não sabe ainda, é muito segura virou aqui, ó estravou aí aqui, pessoal, ó tá vendo esse movimento? a nossa não estava pegando pressão ficava mais de hora lá só saia o ar aqui em cima e não pegava pressão aí, tivemos a ideia, né? mexendo aqui olha só, bem facinho você tira aqui, ó puxa, ó de novo bem devagarinho, gente, ó puxa tira olha só vou já mostrar o outro lado, tá? aqui, ó é a parte de dentro ela está suja porque há muito tempo que estava aqui aí eu limpei uma parte vou limpar agora a outra parte com calma entendeu? eu deixei assim para mostrar para vocês a gravação do vídeo olha onde esse pino está encaixado aqui, ó essa borrachinha tá vendo? olha aqui desse lado olha lá agora, pessoal o segredo está aqui, ó ó isso daqui ó nessa direção essa aqui é a válvula que sai a pressão ela também tem que ser limpa ela sai e aqui igual a panela de pressão tradicional olha só ó esse pinozinho ele solta também quando você for lavar ela com muito cuidado você tira essa borrachinha deixa eu só ver se ele está para cima ele está para cima deixa eu baixar ele olha lá baixou, soltou olha o furinho, pessoal esse aqui estava todo entupido esse furinho aqui, ó aí vamos desmontar você tira com muito cuidado para não deixar cair dentro da pia quando estiver lavando para não perder agora essa pecinha aqui, ó vou virar, tá ela sai, ó ó ela sai e você pode estar limpando com palitinho com araminho fininho uma agulha esses furinhos aqui, ó que é igual o da panela de pressão tradicional ó aí estava tudo entupido cheio de gordura essa minha aí eu desentupi ela né olha só também dei uma limpada aqui dentro aqui aqui também dei uma boa limpada né tirei toda essa sujeirinha aqui então aqui, ó você limpa bem limpinho né com araminho uma agulha né um negocinho qualquer depois de tudo limpo pessoal você vem de novo ó tá vendo aqui com esse daqui ó ao contrário ó vou soltar ele aqui dentro pronto soltei onde ele está aqui ó se não tiver a borrachinha minha gente ele vai sair de novo aí você vai dar um apoio aqui com um dedo alguma coisa assim ó e vem aqui e encaixa vou ver se dá para encaixar aqui vou mostrar assim ó tem um encaixezinho aqui ó aí você vem com jeitinho que meu dedo é grande acaba escondendo mas tudo bem ó lá encaixou de novo encaixando de novo ele não sai como ele vai traxar com o furinho limpo quando ela pegar a pressão aqui ó ó tá aberta a pressão quando ela pegar a pressão aí ele vai empurrar ele para cima empurrou para cima ele travou o ar não vai ficar saindo por aqui ó ele trava agora aqui pessoal ó como a gente não sabia é assim né então essa panela tem uns 4 anos mais de 4 anos a gente não sabia aí começou a perder a pressão eu fiquei meio curioso e vamos abrir né e quando eu abri aí aqui dentro a gente estava tudo preto a gente cozinha feijão cozinha carne e outras coisas mas vai cozinhando o caldo do feijão a gordura da carne vai entrando aqui dentro porque tem esses buraquinhos né é isso né foi por esses buraquinhos aqui ó o ar vai vindo para cá aí o que acontece vai enchendo aqui dentro estava tudo preto como é gordura e caldo de feijão eu tirei só um pouco mas passar a unha ó passando a unha gente ó ó é gordura gordura acumulada não é que a pessoa é porca é sucha que não cuida não não é isso não é uma coisa que quase ninguém sabe eu não sabia e podia tirar eu via bonitinha assim ó eu achava que era tudo lacradinho mas agora sim como eu tirei vou fazer terminar de fazer toda a limpeza aqui colocar um produto para soltar essa gordura todinha deixar ela brilhando e aqui também pessoal ó passar também outro produto que eu tenho aqui que é muito bom para soltar toda essa gordura e deixar tudo limpinho de novo né tudo bacaninha agora deixa eu pegar aqui aí depois de tudo limpo pessoal ele limpou a válvula aí ela você vai tirar vai vir para cá de novo ó ó encaixou aqui pronto ela gira aqui ó e para tirar todas elas tem esse pino para tirar só puxar aqui ó outra coisa pessoal que eu estava esquecendo de comentar isso aqui também é uma borracha que essa aqui é uma borracha que veda igual a da panela tradicional ó vou tirar olha só essa borracha ela veda igual a da panela tradicional ela pode tirar e limpar aí para encaixar é facinho ó só encaixar aqui o certo é sempre que quando for fazer a comida que for fazer uma limpeza da lavar as panelas o certo é tirar né e fazer isso aqui só que a gente não sabia a gente também era leigo no assunto mas descobrimos né ó bem colocadinha aqui a borracha que ela vai vir ela vai ver daqui ó aqui está a panela né vocês tem vocês sabem e ela vai vir daqui então depois tudo prontinho vai colocar aqui vai liberar a pressão não estava pegando a pressão aí depois que eu fiz isso gente ficou uma beleza quando ela liga a pressão aqui antes demorava acho que uns 30, 40 segundos fazendo aquele barulhinho agora eu acho que é 3 segundos já já para então ficou ótimo a panela é ótima ela é uma 110 que a gente comprou estava em São Paulo ainda energia lá de 110 a gente usa aqui o transformador é muito boa para tudo é muito rápido o consumo de energia pessoal para quem não tem ainda o consumo de energia é muito baixo é muito bom então vale a pena você tem a sua panela aí não sei qual é a marca repetindo a nossa aqui é uma eletrolux então cuida dela com carinho que ela é uma mão na roda ajuda muito a dona de casa na economia do gás e no tempo depois que ela desligou ela pode ficar na tomada ela vai ficar aqui é stand-by que chama stand-by aqui fica no vermelho ela desliga fica aqui no laranja e o dia todinho fica só aquecido então minha gente se vocês gostaram do conteúdo se inscreve no canal dá um like compartilha e vamos fazer esse canal crescer e vamos estar trazendo mais dicas importantes como essa eu creio que é importante porque para nós foi então para vocês com certeza também vai ser importante compartilha aí você senhora dona de casa que está assistindo compartilha com as amigas que também tem essas panelas manda o link para elas assistir e que Deus abençoe a cada um de vocês e muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo